Olá pessoal, eu sou o professor Hortal de Recreação Esportiva, venho hoje com mais uma atividade aqui para vocês, correto? Hoje vai ser o salto numerado, então eu fiz os números aqui de 1 a 6 e fiz um risco para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6, correto? Então como que é? Vem Henrique, vou fazer o Henrique aqui para me ajudar, então fica fora do 1, então pessoal, cada risco é equivalente a um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então uma pessoa ordena os números, correto? Aí fala o número que você tem que pular, então vai iniciar, fica no zero, vai mais, aí, então você vai pular com os dois pés juntos em todos os números, do 1 ao 6, vai, vai rápido, isso, volta, volta, não, não, aqui, olha, isso, agora somente nos ímpares, com os dois pés. Vem, volta, 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 dois pés juntos, um, quatro e seis, quatro e seis, olha lá, agora com um pé só, você vai pular no dois, no quatro e no cinco, dois, quatro, cinco, boa, sai, tá bom, agora com outro pé, um pé só, aí, agora esse pé, você vai pular de um por um, de um até os seis, vai, dois, três, quatro, cinco, seis, isso, vai lá, agora você de costa, de costa, vai pular nos pares, aí, pula lá no par, isso, lá no par, isso, dá a volta, agora lateral, você vai pular nos ímpares, lateral nos ímpares, isso, 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 agora de frente para lá, de frente para lá, um, dois, quatro, seis, um, dois, quatro, seis, isso, correto, então, pessoal, essa daí é a brincadeira, tá, uma pessoa vai dando os comandos de qual número que quer, certo, não pode errar o número, errou o número, volta ou perde a vez para o próximo, ok, pessoal, então, façam em casa, aí, ó, só fazer seis números, aí, ó, com seis riscos, e cada um vai pulando no número que foi pedido, ok, pessoal, um abraço pessoal e tal para todos vocês, aí, tchau, tchau.